Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll Capítulo 3 Uma corrida maluca e uma longa história E era mesmo um grupo esquisito aquele reunido ali na margem, os pássaros com suas penas encharcadas, os animais com seus pelos grudados no corpo, todos ensopados, mal-humorados e indispostos. A primeira questão a ser resolvida era, obviamente, como se secariam. Fizeram uma assembleia para discutir o assunto e, após alguns minutos, parecia muito natural para Alice estar conversando na maior intimidade com eles, como se os tivesse conhecido a vida inteira. Para se ter uma ideia, ela chegou a discutir com a Arara, que acabou empurrada, dizendo Eu sou mais velha do que você e, portanto, devo saber mais. E isso Alice não poderia admitir, principalmente sem saber a idade dela. Mas a Arara se recusava terminantemente a revelar quantos anos tinha e ponto final. Finalmente, o camundongo, que parecia ter certa autoridade entre a bicharada, ordenou Todos sentados e prestem atenção no que eu vou dizer. Brevemente cuidarei para que todos estejam secos. Todos se sentaram de uma só vez, formando um grande círculo com o camundongo no meio. Alice mantinha seus olhos fixos nele, ansiosamente, porque tinha certeza de que pegaria uma gripe daquela se não se secasse bem rapidinho. — Aham! — fez o camundongo com o ar solene. — Todos prontos? Esta é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio todos, por favor. Guilherme, o conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, em pouco tempo submeteu-se aos ingleses, que precisavam de líderes e estavam acostumados com usurpação e conquista. Edwin e Morcar, os condes de Mércia e Nortumbria. — Brrrr! — fez a arara não arrepio. — Perdão? — perguntou o camundongo educadamente, porém franzindo as sobrancelhas. — Pensei que sim — retrucou o camundongo. Mas, prosseguindo, Edwin e Morcar, os condes de Mércia e Nortumbria, manifestaram seu apoio a ele, e até mesmo Stingand, o arcebispo patriota de Canterbury, achou isso oportuno. — Achou o quê? — interrompeu o pato. — Achou isso oportuno — replicou o camundongo, um tanto quanto mal-humorado. — Suponho que saiba o que isso significa. — Claro que eu sei o que isso significa, principalmente quando eu acho alguma coisa — disse o pato. — E geralmente é uma rã ou uma minhoca. Mas a questão é, o que foi que o arcebispo achou? O camundongo considerou a pergunta e prosseguiu apressadamente. — Achou isso oportuno e foi com Edgar Atlegin ao encontro de Guilherme para oferecê-lhe a coroa. No começo, Guilherme agiu com moderação, mas a insolência de Celso Normandos... — Como está se sentindo, queridinha? — interrompeu, virando-se para Alice. — Mais molhada do que nunca — respondeu Alice, meio desanimada. — Não parece que essa conversa está me deixando mais seca. — Nesse caso — disse o Dodô, solenemente, levantando-se — proponho que essa assembleia seja interrompida para a doce imediata de providências mais enérgicas. — Fale a nossa língua — ironizou o filhote de águia. — Não dá para entender metade do que você diz e acho que você nem entende. E abaixou a cabeça para disfarçar uma risadinha. Alguns dos outros pássaros presentes também soltaram risinhos contidos. — O que eu ia dizer — argumentou o Dodô, num tom ofendido — era que a melhor coisa para nos secar seria uma corrida do seca-seca. — Mas o que é uma corrida do seca-seca? — perguntou Alice. — Não que ela estivesse muito interessada em saber, mas é que o Dodô tinha dado uma pausa como se esperasse alguém dizer alguma coisa e parecia que ninguém estava muito disposto a falar. — Bom — disse o Dodô — a melhor maneira de explicar é executar. — E como você pode também querer experimentar num dia de inverno, vou lhe contar como foi que o Dodô fez. — Primeiramente, ele traçou na mão uma pista de corrida, uma espécie de círculo. A forma exata não tem importância. E depois a turma toda foi espalhada pela pista, uns aqui e outros ali. Não teve esse negócio de se contar um dois treze já. Cada um começou a correr quando bem quis e também parou quando quis, de maneira que ficava bem difícil saber se a corrida tinha terminado ou não. No entanto, depois de terem corrido mais ou menos meia hora e já estarem bem sequinhos de novo, o Dodô de repente anunciou. — A corrida terminou. E todos se juntaram em volta dele, ansiosos, perguntando. — Mas quem ganhou? O Dodô não conseguiu responder essa pergunta sem antes pensar muito e ficou sentado um tempão com um dos dedos apoiados na testa, a posição na qual costumas o ver Shakespeare nas pinturas. Enquanto o resto esperava em silêncio. Por fim o Dodô disse — Todo mundo ganhou. E todos devem ser premiados. — Mas quem vai dar os prêmios? Perguntaram todos em coro. — Ora, ela, é claro! Asegurou o Dodô apontando o dedo para Alice. E a turma toda se agrupou em volta dela, gritando na maior confusão — Prêmios! Prêmios! Alice não tinha a menor ideia do que fazer. Em desespero, meteu a mão no bolso, tirou uma caixinha de confeitos. Por sorte, a água salgada não tinha entrado. E distribuiu para todos, como se fossem prêmios. Havia exatamente um para cada um na roda. — Mas ela também deve ganhar um prêmio, ora! Opinou o camundongo. — Claro! Respondeu o Dodô solenemente. — O que mais você tem aí no seu bolso? Prosseguiu ele, virando-se para Alice. — Só um dedal! Respondeu a menina meio tristonha. — Passe o dedal para cá! Pediu o Dodô. Então todos se reuniram novamente em volta dela, enquanto o Dodô a presenteava com o dedal, dizendo solenemente. — Pedimos que aceite esse elegante dedal. Quando terminou seu pequeno discurso, todos o aplaudiram. Alice achou aquilo tudo um absurdo, mas todos a olhavam tão seriamente que ela não se atreveria a rir. E como não conseguiu pensar em nada mais para dizer, simplesmente curvou-se em reverência e aceitou o dedal, com o ar mais solene que pôde fazer. Depois, todos começaram a comer os confeitos, e isso provocou muito barulho e confusão. As aves grandes reclamavam que não conseguiam sentir o gosto dos confeitos, por serem muito pequenos para elas. As aves pequenas se engasgaram porque para elas os confeitos eram muito grandes e tiveram de levar tapinhas nas costas. — No entanto, tudo terminou, e eles se sentaram novamente em círculo e pediram ao camundongo que lhes contassem alguma coisa. — Você prometeu me contar sua história, lembra? — disse Alice. — E também porque detesta G e C. Acrescentou baixinho, com medo de que ele se ofendesse de novo. — Pois bem, vou contá-la de cabo a rabo — disse o camundongo, virando-se para Alice e dando um suspiro. — De cabo a rabo — claro — replicou Alice, olhando perplexa para o rabo do rato. — Minha história é muito triste e tem um longo repertório — prosseguiu o rato. — Longo ele é mesmo — respondeu Alice, ainda com os olhos fixos no rabo do camundongo, que lhe parecia tão comprido. — Mas por que diz que é triste? — perguntou a menina envolta em seus pensamentos. — Então o rato começou a falar, a falar, de maneira que a ideia que a menina fez da história foi mais ou menos essa. — Fúria — disse o rato, ao encontrá-lo no ato — vamos já ao tribunal, lá te darei um processo. — Vamos, não venhas com lamento — vamos, eu tenho julgamento. — Esta manhã eu estou só para isso, em recesso — disse o rato ao cachorro. — Tal julgamento, socorro — sem júri e sem juiz é desperdício de corte. — Serei o júri e o juiz. — Eu, caçador de perdiz, julgarei a causa toda e a sentença é a morte. — Ei, menina, você não está prestando atenção? — advertiu o camundongo. — Desculpe-me — disse Alice humildemente. — Eu estava prestando atenção, você parou no fio, eu acho. — Fio? Que fio? — gritou o camundongo, irritadíssimo. — Você disse sua vida está por um fio — explicou a menina. — Está bem, está bem. — Prosseguindo, então, vejamos. — Onde estávamos nós? — Nós? — exclamou a menina, sempre muito solícita, e olhando ansiosamente ao seu redor. — Eu sou ótima nisso. Pode deixar que eu ajude a desembaraçar todos os nós. — Não vou deixar coisíssima nenhuma — irritou-se o camundongo, já se levantando para se retirar dali. — Você me ofende, dizendo tanta besteira. — Ah, mas foi sem querer — desculpou-se a menina. — Você também se ofende à toa, sabia? O camundongo saiu resmungando. — Por favor, volte e termine a sua história — suplicou Alice. — E os outros se uniram a ela em coro. — Sim, por favor, volte! Mas o que o camundongo fez foi sacudir a cabeça num sinal de impaciência e caminhar um pouco mais depressa. — Que pena que ele não quis ficar — lamentou a Arara, tão logo ele desapareceu. E uma carangueja mais idosa não perdeu a oportunidade para dar conselhos à jovem filha. — Viu só, querida, que isso lhe sirva de lição. — Nunca perca sua calma. Ao que a jovem respondeu muito mal-humorada. — Segura a língua, mamãe. Você já fez uma ostra perder a paciência. — Eu queria tanto que a Dina estivesse aqui — bobuciou Alice sem se dirigir a ninguém especial. — Ela traria esse rato de volta num instante. — E quem é essa Dina? — Se me permite o atrevimento da pergunta — disse a Arara. Alice respondeu toda animada porque ela sempre estava bem disposta para falar sobre sua gata de estimação. — Dina é a nossa gatinha. Ela é muito eficaz para caçar ratos. Vocês nem imaginam. E eu gostaria que vocês pudessem ver como ela é rápida para perseguir passarinhos. Mal vê um por perto e nem sobra uma pena. Essas palavras causaram grande desconforto entre a passarada. Uns se retiraram imediatamente. Uma velha gralha foi logo se enrolando num chale cuidadosamente enquanto observava os outros pássaros saírem e disse — Eu realmente tenho que ir para casa, sabe? — O sereno frio da noite não faz bem para minha garganta. Uma canária chamou os filhotes com a voz trêmula — Venham, meus queridos. Já passou da hora de ir para a cama. Com desculpas diferentes, cada um foi saindo e Alice logo ficou sozinha. — Eu não deveria ter falado sobre a Dina — disse para si mesma num tom melancólico. — Parece que ninguém gosta dela por aqui. Mas tenho certeza de que ela é a melhor gata do mundo. — Ai, minha querida Dina, será que algum dia eu vou ver você de novo? E a pobrezinha começou a chorar novamente, porque se sentia muito sozinha e deprimida. Mas daí a pouco começou a ouvir novamente o som de alguns passinhos vindo de longe e levantou os olhos meio ansiosa, com uma pontinha de esperança de que fosse o rato de volta. Talvez ele tivesse mudado de ideia e fosse terminar de contar sua história. — Tchau.